O primeiro caminho que ele corta é publicidade. Tem muitas empresas que vê a publicidade não como um investimento, e sim como um custo, um gasto. Mal ele sabe que se ele vai cortando publicidade em todo quanto é lugar, ele vai perdendo a quantidade de clientes que ele pode vender, que ele pode penetrar, que ele pode aumentar. Então ele está abrindo mão de uma receita futura. Então não é à toa, por exemplo, que a gente vai ver publicidade da Coca-Cola, durante a vida inteira. Porque se ela parar agora, o reflexo que ela tem é durante quantos anos? Nunca se sabe. Mas chega uma hora que as gerações que vão por vir não vão mais saber o que é a Coca-Cola. E no seu bairro, na sua cidade, no seu dia a dia, se você abdica de ter o seu nome divulgado, seja por um período, você perde. De alguma maneira você vai perdendo. Então tem que parar de ver hoje em dia a publicidade como um custo, ver como um investimento. E a maioria das pessoas que fazem esse investimento filtrar o que está acontecendo, o que está vindo, né, Roberto? Ah, eu estou fazendo investimento, propaganda em tal lugar, mas e aí, meus clientes estão vindo por onde? O que é mais difícil de acontecer, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.